Eudes, boa noite. Rapaz, aqui é o seguinte, é apenas destacando as fotos. Quando tu tá aqui nessa lista de notícias, tu vai clicar numa, tu vai editar ela, você vai editar, certo? Vai abrir novamente a matéria, aí você vai adicionar a mídia como se fosse postar uma foto, né? Daquele normal. Quando abrir aqui, você vai em imagem destacada. Então inserir aqui, ó, imagem destacada. Clica nele, aí você vai selecionar a foto que você quer que apareça lá na capa inicial. Aí você clica nela aqui, seleciona, né? Vai aparecer o azulzinho. Aí aqui embaixo tá pra confirmar. Definir imagem como destaque. Pronto. Aí atualiza. Não esquece de atualizar. Que a matéria tem que tá atualizada. Morreu. Aí a foto vai aparecer lá na capa. No caso do IBGE, eu atualizar aqui a capa. Aí, apareceu a foto do IBGE. Tu tenta fazer na outra. Eu só fiz do IBGE pra tu tentar fazer nas outras. Valeu!